Música Que certamente o barato do amor pode ser fatal Você quer ir pra grudar Que certamente o amor faz bem e imensual Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama a vida mais que só É muita luz, é rei, o som, o amor Quando a gente ama a vida mais que só É muita luz, é rei, o som, o amor Quando a gente ama a vida mais que só É muita luz, é rei, o som, o amor Quando a gente ama a vida mais que só Aliás abençoar o nosso amor Música Música Lá seria ó o amor, nasceu dentro de mim E me é de a street E me é de sejarse, meu líder